Projeto de Lei de Conversão nº 12, que altera as leis 12.249, 9.779 e 9.481, todas provenientes da medida provisória nº 713, senador Raimundo Lira. Antes de submeter a matéria ao plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos. Foram apresentadas, à medida provisória, 70 emendas. O Projeto de Lei de Conversão foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 15 de junho. O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período. O Projeto de Lei de Conversão nº 12 foi lido no Senado no dia 21 de junho, passando a sobrestar a pauta. Prestados esses esclarecimentos, passa-se a apreciação da matéria. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Dalírio Bebe, relator da matéria. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom, a medida provisória nº 713, ela, na verdade, veio para corroborar um acordo que havia sido celebrado durante a tramitação da medida provisória nº 694, que caducou por ter chegado ao Senado Federal fora do prazo estabelecido para que ela pudesse ser apreciada. Por isso, o governo editou essa medida provisória para assegurar que as pessoas físicas pudessem, ao viajarem ao exterior, levarem os recursos necessários para fazer frente ao custeio da sua viagem, uma tributação diferenciada, não os 25%, mas sim 6%. De tal sorte que todo o debate se estabeleceu durante a tramitação daquela medida provisória, que não logou êxito aqui no Senado Federal. Ao relatarmos esta medida provisória, nós acolhemos duas outras emendas, das 70 apresentadas, uma que permite que os proventos de aposentadoria pagos pela Previdência Social pudessem também manter a tributação para os residentes no país e que a sua transferência para os residentes no exterior não tivesse qualquer outra tributação. Bem como também uma medida provisória, uma emenda que permite que os gastos com promoção realizados no exterior, quando da realização de eventos que visavam atrair eventos ou a divulgação de eventos do Brasil que também pudessem ter alíquota zero. Portanto, a medida provisória 713, ela não é nada mais, nada menos do que havia sido acordado durante a tramitação da medida provisória 694 e, portanto, acho que ela atende plenamente aquilo que tanto o Senado quanto o Câmara entenderam possível naquela oportunidade. Por isso, pedimos pela aprovação dessa medida provisória. Senador Cristóvão Buarque. Senador, apenas para apoiar com muita convicção, porque esse projeto de lei de convenção traz uma inovação benéfica para quem reside no exterior. Ela reduz até 6%, até 2019, a alíquota do imposto de renda e zera a cobrança do imposto de renda quando os recursos são remetidos para o Brasil. Isso é positivo para a economia, positivo para nossos compatriotas que residem no exterior. Por isso, eu quero parabenizar o senador Dalírio Beber e dizer que o PPS está totalmente favorável. Senador José Pimentel. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, eu quero inicialmente parabenizar a forma como o senador Dalírio Beber conduziu essa medida provisória, realizando a audiência pública, ouvindo os setores interessados, tanto do turismo como também da sociedade brasileira, e alterno, apresenta um texto que foi aprovado por unanimidade na comissão mista do Congresso Nacional, foi à Câmara, a Câmara mantém o seu texto, volta ao Senado. E isso faz justiça, porque os bolsistas do Ciências Sem Fronteiras estavam com dificuldade para receber os recursos da sua manutenção no seu estudo lá no exterior. Aqui, nas remessas, de até R$ 20 mil por mês, não terá imposto de renda nessa parte. Da mesma forma, a indústria do turismo passa a ter mais um incentivo para fortalecer a geração de negócios, a geração de emprego e, particularmente, permitir o intercâmbio internacional. E, por último, ressalva também os aposentados e pensionistas, que, porventura, moram lá fora e recebem os seus valores, ressalvando o regime próprio dos municípios, dos Estados e da União. Por isso, senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores encaminhou voto sim ao parecer do senador Dalírio. Muito obrigado. Em votação, os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária e também os pressupostos de pertinência temática da medida provisória. As senadoras e senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa-se a apreciação do mérito da matéria, discussão do projeto de lei de conversão e da medida provisória e das emendas, em turno único. Não havendo quem queira discuti-los, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção e será feita devido à comunicação à Câmara dos Deputados.